Olá, o Conexões de hoje debate a corrupção, um problema que afeta tanto a esfera privada quanto a esfera pública e que tem levado milhares de pessoas a protestar. Além disso, você fica sabendo mais sobre como anda a produção audiovisual no estado de Goiás e confere também uma matéria sobre as riquezas do Cerrado e como este bioma está ameaçado pelo avanço da agroindústria. Mas antes disso, o Conexões traz uma dica interessante sobre alimentação saudável. Aprenda como aliar alimentos como as frutas e verduras às refeições diárias. O peso do brasileiro vem aumentando nos últimos anos. Em 2009, uma a cada três crianças entre 5 e 9 anos estava acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Uma alimentação composta por doces, salgadinhos, bolachas e refrigerantes, pobres em fibras, vitaminas e carboidratos, além de aumentar o peso, podem favorecer o aparecimento de muitas doenças. Mas o que fazer para incorporar no prato do brasileiro frutas, verduras e legumes? A gente sabe, por uma pesquisa do Ministério da Saúde, que foi feita no ano passado, que apenas 20% dos brasileiros consome o mínimo necessário de frutas e verduras, né? Para manter uma saúde adequada. E isso talvez seja decorrente da vida moderna, né? A gente cada vez mais tem comida pronta, comida rápida, e aí acaba deixando de lado as frutas e as verduras. Mas é sim possível incluir esses alimentos no dia a dia, se acostumar a consumir esses alimentos todos os dias, né? Basta que a pessoa comece devagar, comece, você não está acostumado a comer, não come nenhuma fruta por dia, por exemplo. Comece incluindo uma fruta por dia e assim aos poucos vai aumentando, até que você esteja já comendo três frutas por dia e mais duas porções de verdura. Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostraram que o sobrepeso e a obesidade também favorecem o aparecimento de diversos cânceres. A manutenção de um peso saudável ao longo da vida pode ser uma das formas mais importantes de se proteger de doenças crônicas comuns. O importante é consumir essa quantidade, no mínimo, né? Cinco porções de frutas e verduras por dia. Com isso, você vai estar prevenindo uma série de doenças, né? Se a falta de tempo é o problema, ou se as frutas e verduras não parecem tão frescas e bonitas no supermercado, uma boa opção é frequentar feiras livres, que acontecem todos os dias em vários pontos da cidade. E se a dúvida for o que comprar, a nutricionista mostra como escolher frutas e verduras mais adequadas. Então, eu escolhi dois vegetais, né? A vagem e a cenoura e três frutas. A ameixinha, laranja e maçã. Então, exemplificando cinco porções, né? Três frutas, dois vegetais por dia. E aí, aqui, eu escolhi cores diferentes também, para, interessante a gente variar as cores, porque assim a gente vai ter uma dieta mais rica em vitaminas e minerais, né? E isso a gente pode incluir de maneira fácil no dia a dia. Então, por exemplo, a gente pode comer uma fruta no café da manhã, uma no lanche da manhã, outra no lanche da tarde. Com isso, a gente também vai estar fazendo um fracionamento na nossa alimentação, que é interessante para reduzir a ingestão calórica, ter uma dieta mais balanceada. E daí, nós podemos incluir uma salada no almoço e na janta, né? Então, por exemplo, uma salada de vagem no almoço, uma cenoura no jantar, ou fazer um refogado, uma sopa com verduras, né? E aí, de maneira fácil, a gente vai estar ingerindo as cinco porções mínimas necessárias. Esta matéria que você acabou de assistir foi produzida pelo programa Olho Clínico, da TV da Universidade Federal do Paraná. Esta produção foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de materiais audiovisuais entre as universidades brasileiras. E no próximo bloco, Conexões vai falar sobre corrupção. Por que há tantos casos de corrupção no Brasil? Há alguma forma de moralizar a política no país? Essas perguntas, quem tenta responder é o professor de Sociologia da UFG, Pedro Célio Alves Borges. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes, você confere o que as pessoas nas ruas pensam sobre a corrupção. Então a gente fica muito preocupado, porque hoje em dia, a corrupção já tomou conta praticamente do mundo. Então a gente está tentando mudar. O brasileiro em si, na urna, ele não verifica essa questão, ele simplesmente brinca de votar. Ele não vota com seriedade, ele não faz a sua escolha com seriedade. A partir do momento que nós brasileiros aprendermos a ir para a urna, votar no confiável, no que vai ser o melhor para o país, com certeza nós vamos mudar essa história.